Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Primeiramente eu quero pedir a vocês que deem uma passadinha no canal da Dona Adelaide, catadora de reciclados, para dar uma forcinha lá no canal dela pessoal. A Dona Adelaide é tia da Raia Almeida, mãe de dois, que passa muita dificuldade pessoal. Ela é doente, se você olhar, assistir os vídeos dela, você vai conhecer realmente quem é essa mulher que precisa tanto do nosso socorro. Então vamos passar por lá, vamos dar um apoio para ela no canal dela, para que ela possa conseguir ali com os seus vídeos, melhorar um pouco a sua situação, para ela poder conseguir manter que tem problema de remédio, saúde, marido dela. Ela, pessoal, é muita dificuldade, mas então só você indo lá e olhar, assistir os vídeos dela, deixar o like, deixar comentários, isso aí é muito bom, vai ajudar muito. Mas então pessoal, eu venho aqui hoje fazer um conteúdo sobre a Dona Dávila, a esposa do Edinho, que é a personagem do Tarcísio Vida no Ceará. Depois de Dona Dávila dar um depoimento, com tanta energia, com tanta força boa, então ela com tanta esperança, fé, porque ela acredita que Deus está presente na vida dela, ela tem fé que ela vai se curar, porque ela quer ver ainda o resultado final ali da casa dela pronta, para ela poder aproveitar juntamente com a família dela, o concílio dela, porque ela acredita que Deus não vai permitir que ela não venha curtir tudo aquilo ali que Deus preparou para a vida dela. Então eu vou deixar para vocês um depoimento dela aí que ela deu, confiante, com muita fé, mas depois disso pessoal, ela piorou e foi parar numa UTI, porque os médicos acharam melhor que pelo fato da infecção, que ela está com infecção, e para controlar essa infecção, só mesmo lá na UTI. Então ela teve que se internar e estar lá, para poder ver se resolve esse problema dessa infecção. E o que nós temos que fazer nesta hora, é orar pela vida dela, para que Deus possa realmente remover esse quadro dela, essa dificuldade, esse problema, porque só Deus pode operar uma benção na vida de Dona Dávila, e também de toda a família, lembra de toda a família pessoal, das crianças, inclusive o Edinho, que alugou uma casa, começou a morar numa casa, e de repente o pessoal começou a reclamar porque os filhos dele fazem bagunça, e ele já teve que procurar outro lugar, e é uma situação muito difícil, né? Mas vamos lá pessoal, vamos dar uma força, e segue aí o vídeo da Dona Dávila, que ela estava totalmente confiante na benção que Deus tem preparado para a vida dela. Veja isso aí! E nem uma mente eu perdi a fé em Deus, chorei, chorei, sim, porque a gente é caro, nem faz, né? A gente pensa no civil da gente, na possibilidade de a gente deixar isso sem mãe, mas eu creio que o meu Deus é fiel e Ele não vai deixar acontecer isso, porque eu creio que Deus está vindo as portas através do canal, porque as pessoas têm ajudado, né? Eu tenho doado o terreno, a nossa casa, fazendo conto que eu vivi fequíssimo e vão. Deus me permitia que acontecesse tudo isso para deixar sem eu desfrutar do sonho que eu tenho, né? A realidade. Então pessoal, depois desse depoimento de Dona Dávila, o quadro dela se agravou, e ela teve que ir para o hospital e estar internada em uma UTI. Espero que vocês, a partir desse conteúdo aí, vocês comecem a orar pela vida dessa família, porque estão precisando muito da nossa força. O Edinho está inconsolável, ali aquelas crianças sem saber o que fazer. Então vamos pedir a Deus aí as providências. Então tem gente aí fazendo campanhas para que Deus possa operar um abenço, um milagre ali, porque a Dona Dávila está precisando de um milagre. E tem coisas que é só Deus que pode fazer. Beijo para vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!